Começa hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Vamos saber então os detalhes com a repórter Daniele Popov. Ela conta pra gente agora quem faz parte desse grupo. Bom dia, Dani. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, essa é a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe, que tem duas etapas. A primeira segue até o dia 17 de maio. É voltada a pessoas com deficiência. Crianças de seis meses até seis anos de idade, gestantes e mulheres com até 45 dias no pós-parto. A segunda etapa começa no dia 18 de maio e segue até o dia 5 de junho e é voltada a professores das redes pública e privada e também aos adultos com idades entre 55 e 59 anos. Bem, a meta do governo é de vacinar 90% de cada um desses grupos foco da campanha de vacinação. Foram compradas 79 milhões de doses dessa vacina contra a influenza para as três fases da campanha. Renata, até o dia 18 do mês passado foram registrados 1.696 casos, hospitalizações de pessoas com influenza, com a gripe e também 163 mortes em todo o país. Lembrando que a vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus. Renata. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações.